Eles estão pelas ruas, vagam sozinhos ou em grupos, dormem abrigados por papelões, estão nas praças, nas portas das igrejas, em todo lugar, mas parecem invisíveis. Nenhum de nós que mora na rua, nós não somos vistos. Dependentes químicos, desempregados, abandonados pela família, ex-presidiários e até trabalhadores. Esses são alguns dos perfis das pessoas que se utilizam da rua como abrigo ou moradia. Mas apesar de parecerem um grupo homogêneo, essas pessoas têm realidades bastante variadas. Jorge tinha emprego, família, casa. Eu servia o exército e fui policial, aí fui trabalhar de segurança lá em São Paulo. Aí de lá eu fui para Uberlândia, trabalhar de segurança, aí depois fui para Brasília. Aí depois de Brasília eu voltei para cá. O levantamento do perfil dessa população, feito pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, constatou que os principais motivos que levam as pessoas a viver e morar na rua estão relacionados a problemas de alcoolismo ou outras drogas, com 44%, e de desavenças com parentes, 23%. Segundo a pesquisa, a maior parte dos 247 entrevistados é de homens, 76%. 21% não são alfabetizados, 58% são do Piauí e 56% têm algum tipo de trabalho informal. Se considerar uma pessoa em situação de rua, de acordo com a regulação, essa pessoa tem que estar com os vínculos familiares rompidos e fragilizados. Há uma inexistência de uma moradia convencional e se contra a pobreza extrema, certo? Esse é o perfil que deve ser atendido pelo centro pobre. Nas ruas, os agentes de proteção social tentam conhecer as necessidades dessa população para encaminhá-los à rede de assistência social. A intenção é promover o mínimo de dignidade, além da alimentação. Às vezes, almoço, mas não janta. E aí, como é que a gente vive? Sem almoçar, sem jantar. Nós temos o serviço especializado de abordagem social de rua, que são os agentes de proteção especial, que fazem essa abordagem no espaço da rua. Esse serviço é referenciado no centro POP e nos CREAS. Então, daí, a gente tem o centro de referência especializado da assistência social, que atende essa população em que esse serviço é referenciado. E nós temos um centro específico para a população em situação de rua, que é o centro POP. Além da casa do caminho, que é o albergue, é uma casa de passagem para aquelas pessoas que querem pernoitar. De acordo com a pesquisa, apenas 8% dos entrevistados vivem na rua por opção própria. Isso quer dizer que 92% deles querem voltar a ter contato com os parentes, ter uma casa, um lar. Eu não quero dinheiro, eu não quero nada, eu só quero passar para mim ir lá para minha casa e voltar para casa. O que eu queria para mim era uma família, assim, tipo assim, uma esposa, porque eu acho que o cara ter uma filha é bacana demais. Ter uma mulher assim do seu lado, porque a pessoa viver sozinha é ruim demais. ER 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 14, 15, 15, 20, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16.